Mestre do Código aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje o gurizada é o primeiro vídeo aqui galera com facecam gurizada e isso aqui só tá acontecendo graças ao meu parceiro fernando 3578 se você não viu eu fiz um unboxing dessa webcam aí quem me mandou foi o parceiro 35 galera então vamos mostrar nossa humildade ele foi super humilde de mandar isso aqui vocês vêm me pedindo bastante né pra mostrar meu rosto fazer vlog e tal então graças a ele eu vou tá podendo fazer então nada melhor do que mostrar nossa força mostrar nossa humildade peço que vocês vão lá no canal dele o primeiro link aqui na descrição se inscrevam lá ele tá com 360 inscritos vão tentar pelo menos chegar a 500 eu sei que vocês são super humilde então conto com o apoio de vocês pra mostrar aí a nossa força né cara a força aí dos meus inscritos e do canal vamos tentar apoiar o 35 lá beleza bom galera hoje aqui a gente vai estar iniciando uma nova série no canal que vai ser uma série aí que eu já queria trazer há muito tempo só que eu não tinha feito porque eu queria fazer com fez quem tá poder tá olhando sempre para mensagem poder responder você vê a expressão do jeito que eu respondo que vai ser um mestre responde galera sim eu quero fazer essa série só que com fez cano queria fazer apenas deixar o gameplay de fundo eu falando do nada assim quero que vocês vejam no rostinho lindo e sensual que pra vocês só que não é cara mas eu acho que é um formato mais legal e espero que vocês gostem galera então cara se você gostar eu só vou saber se você deixar o seu like agora está com um novo formato e no canal cara a gente normalmente bate em 400 e 500 likes alguns vídeos mas a meta agora vai ser sempre 300 likes em todos os vídeos vamos tentar bater pelo menos 300 likes em todos os vídeos que eu vou ficar muito feliz a gente conseguir bater sempre nos likes se der mais beleza mas a meta mesmo é conseguir bater os 300 vezes quando eu olho pra cima assim por causa que a problema de como é que está gravando e tal outra coisa que vocês me pediram para mim gravar e entrei ao vivo como fez que isso é um pouco complicado é porque porque a gente canta aqui na minha frente né cara e pra me jogar na tv meu console está pra lá então eu tenho que olhar para o lado e jogar não dá então fica foda velho de eu gravar e e fazer fez pelo mesmo tempo mas eu vou ver se eu consigo arrumar para botar a festa lá no saco daí e tem que mudar o lugar do computador então é meio complicado ainda não sei vamos ver o que consigo fazer pra vocês beleza então no mas era isso galera se vocês gostaram já sabe deixe aquele like o favorito da educação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que acharam desse vídeo e se vocês apoiam o mestre responde deixa o seu like e já deixa aqui nesse vídeo a sua pergunta cara pode ser qualquer pergunta e pergunta pessoal que você queira saber de mim quantos anos eu tenho onde eu moro essas coisas assim ou pode ser pergunta sobre o que eu mais gosto tipo de headset que eu uso ou headset eu tô com ele aqui galera porque o microfone tá aqui eu ainda não tenho um microfone fixo né cara uso o headset mas eu acho que vai ficar bom para o headset que é boa e outra coisa sobre aqui não sei apontar pro lado sobre esse fundo do grêmio galera quem pendurece foi meu pai então fiquem familiarizados com ficar isso aqui de fundo na minha face can aqui quando for fazer o vídeo beleza outra coisa a qualidade não tá tão boa galera que eu tô gravando aqui agora são uma hora quase duas da manhã então a iluminação não é tão boa assim mas eu espero que vocês gostem cara e sério mesmo quero que vocês apoiem eu pretendo trazer alguns vlogs aí se você também tiver sugestão de assuntos que vocês querem que eu traga não se esqueça de comentar aí o mais importante essa pergunta ela não sei quanto eu vou responder tá mas eu vou acho que vai ser uns dois três dias que eu vou esperar o vídeo ficar aí no canal para bastante pessoa veio e mandar as perguntas aí quando tiver bastante eu faço também não sei quando vai ser a freqüência disso aqui porque nem sempre vai ter perguntas nem sempre vocês vão querer perguntar porque eu vou responder bastante e outra coisa que eu queria lembrar galera antes de você comentar sua pergunta de uma conferida nas outras vezes você não pergunta alguma coisa que já perguntaram beleza porque daí eu posso ler todo mundo para ninguém ficar bravo e outra coisa também novidade aqui no canal que eu queria fazer então já aproveitar aqui e falar agora que galera sempre os três primeiros que comentar primeiro né comentário nos vídeos vão ganhar salve no próximo beleza porque eu tô fazendo isso ninguém dá valor pra quem assiste o vídeo logo que sai cara então como forma aí de HDD agradecer você que tá sempre ligado no canal sempre acompanhando os vídeos logo que sai logo logo que sai os três primeiros que comentar ficha vão ganhar salve no próximo vídeo e isso também vai influenciar pra você aí ficar ligado no canal e sempre que tiver vídeo você já assistir logo que lançar então sempre que você assistir o vídeo for o primeiro comenta ficha aí que os três primeiros ganharão salve no próximo vídeo que eu for fazer beleza? bom mas eu sou bonito mesmo tá você é louco hein cachoeira então sem brincadeira galera eu vou me inscrevendo por aqui espero que vocês tenham gostado vou saber que vocês gostaram dependendo da quantidade de likes vou tentar bater nossa meta de 300 likes que eu vou ficar muito feliz não se esqueça de deixar sua pergunta não se esqueça de passar no canal do Fernando vamos tentar fazer ele chegar a 500 inscritos lá beleza? então não mais era isso galera eu vou me inscrevendo por aqui falou até mais e... fui! tchau 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 tchau